Olá pessoal, aqui é o professor Alan de gestão empresarial e contabilidade na Megatoc. Vamos dar início a nossa décima primeira aula em contabilidade, a última aula, com o tema simulado de prova, lançamentos contábeis, razonetes e balancetes de verificação e a revisão do módulo de contabilidade. Este conteúdo encontra-se na postila das páginas 38 até o final da postila, que é a página 46. A programação das aulas. O número de aulas são 11 aulas, com a duração média de até 30 minutos. O material didático é a postila de vocês, que vocês retiraram na escola. Poderá ser incluso material complementar de acordo com a aula. Métodos de estudo é importante que vocês vejam e revejam os vídeos e também leiam e releiam os conteúdos da postila nas páginas recomendadas pelos professores. A revisão será feita quando voltarmos do período de quarentena, período de afastamento. Poderá ser feita uma revisão do módulo e atividades e avaliação durante o módulo atividades. Ao final do módulo, avaliação do módulo. Hoje eu vou passar a revisão e que vai se basear a prova. Nessa aula será passada a revisão também. Então, antes de iniciarmos o simulado de prova, o primeiro tema é a depreciação. O que é depreciação? Este conteúdo encontra-se na página 38 da posteira de vocês, onde a depreciação é uma despesa administrativa de acordo com o uso e desgaste dos bens. É a perda do valor contábil dos bens. Permite que seja feita a troca de ativos, troca de bens de uso pelas empresas. E aí, no caso, não deve ser confundida com o valor de mercado. Isso do valor de mercado é a economia, que tem a ver até com a instituição dos preços das empresas para os produtos que vendem. Então, auxilia na programação de depreciação e troca desses ativos. E, por fim, na página 38, tem exemplos de períodos de depreciação de acordo com os bens. Então, nós veremos durante a aula de hoje alguns exemplos desses períodos. Imóveis é 25 anos, veículos 5 anos, máquinas e equipamentos 10 anos e assim por diante. Aula 11 aí, também vamos falar de depreciação acumulada. O que vem a ser a depreciação acumulada? Conforme a utilização dos bens, a depreciação vai se acumulando durante os anos. Então, primeiro tem a depreciação do ano e, com o decorrer dos anos, a depreciação vai aumentando. E aí, ela segue sendo contabilizada na diminuição do bem. E o lançamento contábil, a partir da dobrada utilizada, é débito, depreciação, crédito, depreciação acumulada. Então, a depreciação geralmente está no débito porque é uma despesa. A depreciação acumulada é porque esse bem vai se acumulando. Então, por exemplo, pega um bem aí que é 20 mil, o valor de nota fiscal de compra. O valor contábil dele na aquisição. Aí, ele vai depreciar em 10 anos, por exemplo. Então, 20 mil dividido por 10 dá 2 mil. Então, 2 mil na depreciação, 2 mil na depreciação acumulada. E depois, no segundo ano, faz o mesmo lançamento até o décimo ano. Então, sempre vai ser contabilizada a depreciação, que é o valor de perda do valor contábil, do bem. E vai se acumulando de um ano para outro, que nós vimos lá no começo do módulo, que fica no ativo imobilizado esse valor de depreciação acumulada. Está ok? Durante o ano. Mas aí, pega-se todos os bens da empresa e faz essa contabilização. Simulado de prova. Simulado de prova tem 14 exercícios, né? Nós veremos agora. E está nas páginas 41 a 45 da apostila de vocês. Contando já os razonetes e o balancete de verificação. Então, primeiro exercício. Abertura de empresa com capital de 15 mil. Segundo, compra de mercadorias para revenda no valor de 2,500 a vista e a prazo no valor de 3 mil. Terceiro, compra de veículo no valor de 12 mil, sendo 6 mil a vista e 6 mil a prazo. Quarto, venda de mercadorias no valor de 2,700 a vista e 4,300 a prazo. Cinco, venda de mercadorias no valor de 3,200 a prazo. Seis, calcular o ICMS sobre a compra de mercadoria no valor de 1,300. Sete, calcular o ICMS sobre a venda de mercadorias no valor de 2,600. Oitavo, pagamento de duplicata no valor de 1,000 com juros de 10%. Nono, recebimento de duplicata no valor de 1,500 com juros de 10%. Décimo, compra de máquina à vista no valor de 12 mil. Décimo primeiro, efetuar o lançamento de depreciação de 1 ano sobre a máquina. Décimo segundo, apurar o CMV, sabendo que estoque final é 3,900. Décimo terceiro, apurar e efetuar o lançamento contábil do ICMS. E décimo quarto, efetuar a apuração do balancete de verificação do período dos lançamentos. Desses 13 lançamentos aí, tem que montar o balancete. Tem um balancete de verificação em branco aí na pochila de vocês. É importante que vocês façam de acordo com a atividade que será recomendada nessa última aula. Tudo bem? Então, simulado, aula 11, lançamentos aí. Embora isso não vai cair na prova, tá? Tá como simulado de prova porque é o conteúdo que está na pochila, mas o professor não passa isso na prova, tá? A prova que vocês farão vai ser diferente desse simulado, tudo bem? Então, primeiro exercício aí, abertura de empresa com capital de 15 mil. Então, débito, caixa, crédito, capital, valor de 15 mil. Nós vimos aí durante o módulo que poderia ser capital social, né? 15 mil também no crédito. Então, tem esses dois lançamentos aí, débito, caixa, crédito, capital. Capital social é um termo que é mais usado no balanço patrimonial, tudo bem? Esperemos sobre isso na revisão de daqui a pouco. Dois, compra de mercadorias para revenda no valor de R$ 2,500 à vista e a prazo no valor de R$ 3 mil. Débito, mercadorias para revenda R$ 5,500, que é a junção do que saiu do caixa R$ 2,500 e R$ 3 mil de pagamentos futuros aí. Que vimos durante o módulo que poderia ser fornecedores também, pode ser. Geralmente no balanço patrimonial que usa fornecedores também, né? Terceiro, compra de veículo no valor de R$ 12 mil, sendo R$ 6 mil à vista e R$ 6 mil a prazo. Aí tem aí, débito, veículos no valor de R$ 12 mil, crédito, caixa R$ 6 mil, crédito, duplicados a pagar R$ 6 mil também. Então, tem os dois lançamentos aí relacionados. Quarto, venda de mercadorias no valor de R$ 2,700 à vista e R$ 4,300 a prazo. Débito, caixa R$ 2,700, débito, duplicados a receber R$ 4,300, crédito, venda de mercadorias no valor de R$ 7 mil, foi a saída da mercadoria do estoque. Cinco, venda de mercadorias no valor de R$ 3,200 a prazo. Então, débito, duplicados a receber R$ 3,200, crédito, venda de mercadorias também R$ 3,200. Lembrando que duplicados a receber poderia ser aí clientes, que geralmente é usado no balanço patrimonial também esse termo. R$ 6 e 7 trata-se de ICMS, no caso do 6, calcular o ICMS sobre a compra de mercadorias no valor de R$ 1.300. Aí, 18% de R$ 1.300 é igual a R$ 234, o valor. E o 7 é calcular o ICMS sobre a venda de mercadorias no valor de R$ 2,600. Aí, 18% de R$ 2,600 é igual a R$ 468, o valor. Aí, o 7, ICMS sobre vendas no débito, ICMS a pagar no crédito, no valor de R$ 468. O 8 e o 9, eles são aqui pagamento de juros, juros passivos no 8 e juros ativos no 9. Então, o 8, pagamento de duplicados no valor de R$ 1.000 com juros de 10%. Então, débito, duplicados a pagar no valor de R$ 1.000, débito, juros passivos no valor de R$ 100, crédito, caixa no valor de R$ 1.100. 9, recebimento de duplicados no valor de R$ 1.500 com juros de 10%. Débito, caixa R$ 1.650, que é o recebimento da duplicada, que é o primeiro crédito no valor de R$ 1.500, mais os 10% de juros ativos de R$ 150. Então, deu aí os R$ 1.650 dessa entrada do caixa, nesse caso, um recebimento. Então, como nós já falamos na aula anterior, débito, caixa e crédito, crédito, caixa nesse caso, porque é entrada e saída de dinheiro, não tem como pagar com juros sem ter a entrada ou saída de valores em dinheiro do caixa da empresa. Bom, falei aqui sobre o ICMS, deveria ter o lançamento de compra e venda dessas mercadorias em relação à forma de pagamento. Se fosse a vista ou a prazo, a empresa tem que ter esse lançamento. E no 2, trata-se de uma compra de uma mercadoria, deveria ter o ICMS dessa compra, bem como deveria ter o ICMS dessas duas vendas, do 4 e do 5. O 4 e o 5, tá? Deveria ter o ICMS dessas duas vendas também. Também, no caso, os 18% do ICMS. Aí tem a forma de pagamento, né? E da compra deveria ter os 18% do ICMS sobre a compra, tudo bem? Aí nós já colocamos no 6 e no 7 o que pedir os exercícios, tá? Aí vem o 10. Compra de máquina vista no valor de 12 mil. Débito, máquinas e equipamentos, 12 mil. Crédito de depreciação de um ano sobre a máquina. Então, nesse caso, um ano da máquina, se vocês olharem na página de 32 anos, né? Então, 12 mil dividido por 10 dá 1.200. Então, débito de depreciação, crédito de depreciação acumulada no valor de 1.200. Nesse caso, voltando lá no exercício terceiro também, deveria ter o exercício de depreciação desse veículo, tá? No valor de 12 mil e veículo lá na página 38 deprecia, de acordo com a tabela, em 5 anos. Aí teria que colocar aí o valor correspondente a esses 5 anos. Então, estamos fazendo exatamente o exercício que está pedindo aqui. Os lançamentos estão sendo feitos de acordo com os exercícios, tudo bem? Lembrando que depreciação é exatamente o valor do quanto os bens vão depreciando. Então, juntaria todos os bens e colocaria lá como depreciação de todos os bens que a empresa adquiriu durante o mês e, por fim, durante o ano, né? Ele vai depreciar de acordo com cada bem, de acordo com o tempo que deprecia cada bem. Então, 11, débito de depreciação, crédito de depreciação acumulada. Tá ok? 12, apurar o CMV sabendo que o estoque final é de R$3.900. Então, débito do CMV R$2.900, crédito de mercadorias para revenda R$2.900 também. A fórmula do CMV, nós vimos nas aulas anteriores, é estoque inicial mais compras menos estoque final. O estoque inicial é zero porque lá no primeiro exercício trata-se da abertura de empresa, assim como os exercícios anteriores, né? As atividades anteriores que fizemos. Nós tivemos duas compras de mercadorias, né? Então, tem a compra do 2, que é mercadorias para revenda, R$5.500. E tem também a compra do 6, que é o ICMS, em cima de R$1.300. Então, teria uma compra de R$1.300. R$5.500 mais R$1.300, R$6.800. R$6.800, crédito para apurar o CMV sabendo que o estoque final é de R$3.900. Deu lá, débito do CMV R$2.900. Crédito, mercadorias para revenda também, no valor de R$2.900. Lembrando que o 3, que é veículo, e o 10, que é máquina, não entra, porque não é mercadoria. O CMV só calcula o custo da mercadoria que foi vendida. Então, as compras que foram feitas de mercadorias apenas entra, tá? E o crédito da mercadoria para revenda é exatamente porque esse custo da mercadoria vendida incidiu sobre a mercadoria que ela acesseu o estoque, que é a mercadoria que seria para revenda. Tudo bem? 13. Apurar e efetuar o lançamento contábil do ICMS, referente a esses lançamentos. Então, o de cima é o que pede o exercício 6, né? Então, débito ICMS a pagar, crédito ICMS a recuperar, que vai ser feita a confrontação do imposto. Na explicação, eu coloquei aí que poderia ser débito ICMS a pagar, crédito ICMS a recuperar. Caso o exercício 2 pedisse esse cálculo, o exercício 2 aí que é R$5.500. Então, R$5.500 vezes 18% daria R$900. R$900, né? Então, R$900 mais R$234 seria esse valor aqui. Mas como não pede o exercício 2, nós vamos fazer somente o que pediu aqui. o 13, referente que usa-se o ICMS do 6, no caso, né? Do 6, que é o único ICMS de compras que tem aí nesses lançamentos. E aí, no caso, o ICMS a pagar e o ICMS a recuperar. Só voltando aqui no 6 de novo, eu tinha explicado sobre o CMV, né? Mas o ICMS é a mesma coisa. O ICMS é a recuperar no débito, crédito, mercadorias para revenda. Esse valor de mercadoria é porque esse ICMS está vinculado à mercadoria que foi comprada. Então, tem que tirar do valor da mercadoria, assim como o CMV. Tudo bem? E aí vem os razonetes. O 14 é para montar o balancete, né? No caso, eu pedi para vocês usarem a apostila e fazerem o balancete também. Tudo bem? Nós temos aí o simulado de prova, os razonetes. Então, tem aí o... Eu diferenciei por cores de novo, porque são muitos lançamentos para a gente poder identificar lá no razonete, né? Então, primeiro, débito caixa, crédito capital R$15.000. Segundo, débito mercadorias para revenda R$5.500, crédito caixa R$2.500, duplicados a receber, duplicados a pagar no crédito, R$3.000 também no crédito, né? Terceiro, débito veículos R$12.000, crédito caixa R$6.000, crédito duplicados a pagar R$6.000 também. Então, indo lá nos lançamentos, eu já coloquei aqui os resultados, né? Olha lá, primeiro, caixa R$15.000 no débito, duplicados a pagar R$15.000 também. Segundo, R$2.500 no caixa, R$3.000 duplicados a pagar, R$5.500 na mercadorias para revenda. Então, deu aí o débito e os dois créditos, né? Terceiro, veículos R$12.000. Caixa R$6.000 no crédito, R$6.000 duplicados a pagar também no crédito, tá? Aí, do primeiro ao terceiro, já são os lançamentos corretos. Quatro, débito caixa R$2.700. Débito duplicado se receber, R$4.300. Crédito, venda de mercadorias R$7.000. Cinco, duplicado se receber R$3.200. Venda de mercadorias R$3.200. Singular no sazoneto, vamos ver. Então, tem lá, débito caixa R$2.700. Débito duplicado se receber R$4.300. Crédito, venda de mercadorias no valor de R$7.000. Débito duplicado se receber R$3.200. Crédito, venda de mercadorias também R$3.200. Então, teve aí todos os lançamentos até os cinco, né? Então, está correto. Seis, débito e CMS recuperar R$234. Crédito, venda de mercadorias para revenda R$234.000 também. Sete, CMS sobre vendas R$468.000. R$4.000. Crédito, CMS a pagar R$468.000. Vindo lá nos sazonetes. Vamos fazer separado para não se perder aqui, né? E entender também o que está fazendo, não é isso? Então, o seis, CMS recuperar no débito. Crédito, mercadorias para revenda. No seis, no sete, débito e CMS sobre vendas. Crédito e CMS a pagar, né? Então, esse é o seis e o sete. Oito, débito e duplicatas a pagar. Débito e juros passivos. Duplicatas a pagar R$1.000. Juros passivos R$100.000. Crédito, caixa no valor de R$1.100.000. E o nove, débito e caixa nos R$650.000. Crédito e duplicatas a receber R$1.500.000. E crédito, juros ativos, valor de R$150.000. Então, tem todos os valores aí relacionados, né? Está aqui, ó. Débito do R$9.650 no caixa. Crédito do R$8.000.000. R$1.100.000 no caixa. Vamos fazer o oito primeiro, né? Aqui, ó. Duplicatas a pagar R$1.000. E juros passivos R$100.000. E corresponde aos R$1.100.000 que saiu do caixa no oito, né? O nove, R$1.650.000. A entrada refere-se aos R$1.500.000 de duplicatas a receber, que é do nove. E R$150.000 de juros ativos, que é do nove também. Então, vem aí todos os valores até o nove, né? Até o exercício nove aí, ok? Dez, máquinas e equipamentos R$12.000 no débito. Crédito, caixa R$12.000 também. R$1.011.000, débito e depreciação R$1.200.000, crédito e depreciação acumulada R$1.200.000. Depreciação acumulada é o único que não tem na pochila de vocês, tá? Então, é bom vocês conferirem aí e colocarem em uma parte aí ao lado, na pochila, ou até no caderno mesmo, esse razonete. Tudo bem? Então, indo lá. Máquinas e equipamentos R$12.000 do R$10.000. Caixa R$12.000 do R$10.000. Exercício R$10, né? Então, está lançado aí o R$10.000. R$11.000, R$1.200, depreciação, que é a despesa de depreciação no débito, e R$1.200 no crédito e depreciação acumulada. Até coloquei por último aqui para vocês lembrarem que é para colocar aí na pochila. Tudo bem? E vem os dois últimos, que é o R$12.000 e o R$13.000, né? Débito, CMV no R$12.000, R$2.900. Crédito, mercadorias para revenda R$2.900 também. E o último, ICMS a pagar no débito R$234.000, ICMS a recuperar no crédito R$234 também. Olha lá, débito, CMV do R$12.000, R$2.900. Crédito, CMV do R$12.000, R$2.900. Mercadorias para revenda, né? No caso, no crédito referente ao exercício R$12.000. E o R$13.000 está aqui. No caso, débito e ICMS a recuperar. ICMS a pagar no débito, né? Do R$13.000. ICMS a recuperar no crédito do R$13.000. Porque aí é feita a confrontação do imposto e vê exatamente quais são os valores que têm que ser recolhidos para o governo. A diferença, no caso, né? Vamos ver o simulado de prova, atividade completa, né? Vamos ver aí. Aí estão os lançamentos, né? Primeiro, caixa e capital, valor de R$15.000. Segundo, débito, mercadorias para revenda, crédito, caixa e duplicados a pagar. Mercadorias para revenda, R$5.500. Duplicados a pagar, R$3.000. Caixa, R$2.500. Terceiro, débito, veículos, R$12.000. Crédito, caixa, R$6.000. Duplicados a pagar, R$6.000 também. Quarto, débito, caixa, R$2.700. Débito, duplicados, receber R$4.600. Crédito, venda de mercadorias, R$7.000. Quinto, débito, duplicados a receber R$3.200. Crédito, venda de mercadorias, R$3.200 também. Seis, débito, ICMS a recuperar, R$234. Crédito, mercadorias para revenda, R$234. Sete, débito, ICMS sobre vendas, R$468. Crédito, ICMS a pagar, R$468 também. Oitavo, débito, duplicados a pagar, R$1.000. Débito, juros passivos R$100. Crédito, caixa, R$1.100. Nome, débito, caixa R$1.650. Crédito, duplicados a receber R$1.500. Crédito, juros ativos R$1.150. Décimo, máquinas e equipamentos R$12.000. No débito, no crédito, caixa R$12.000 também. Décimo primeiro, débito e depreciação, R$1.200. Crédito, depreciação acumulada, R$1.200 também. Décimo segundo, débito, CMV, R$2.900. Crédito, mercadorias para revenda, R$2.900 também. E por fim, décimo terceiro, débito, ICMS a pagar, R$234. Crédito, ICMS a recuperar também, R$234. Aí nós temos os razonetes montados, de acordo com cada lançamento, feito, fazendo a apuração dos razonetes, dos saldos dos razonetes. Então, colocando aí os totais, já fazendo a soma. Caixa R$21.600 no crédito, menos R$19.350 no débito, R$2.250 no crédito. Capital tem só um lançamento de R$15.000 no crédito. Então, o saldo é R$15.000 no crédito mesmo. Mercadorias para revenda, R$5.500 no débito, saldo. R$3.134 no crédito, o saldo. Deu R$2.366 o valor do débito no saldo. Duplicados a pagar, R$9.000 no crédito, menos R$1.000 no débito. Aí deu R$8.000 de saldo no crédito. R$9.000 menos R$1.000 dá R$8.000, né? Veículos, só tem um lançamento no débito de R$12.000. Então, R$12.000 o saldo também. Duplicadas a receber. Olha lá, R$7.500 menos R$1.500. Deu igual a R$6.000 no débito, né? E venda de mercadoria, R$7.000 mais R$6.200, que é os dois lançamentos no crédito. Deu o saldo de R$10.200 no crédito. Juros passivos, continuando aí, segunda parte aí. R$100 no débito, o saldo. Só tem esse lançamento. Juros ativos, R$150 no crédito, o saldo. ICMS recuperaram. Houve a recuperação do imposto, então zerou, né? Que é exatamente o exercício 13 que fez essa recuperação aqui, ó. 13, ICMS apagar no débito, ICMS recuperar no crédito. Então, zerou. Máquinas e equipamentos R$12.000 no débito, saldo. ICMS apagar. Foi feita a apuração do imposto, a empresa tem que repassar R$234 para o governo, porque ela pagou R$234 na compra, né? Ela tem que repassar quando ela vende. E aí deu essa diferença, que foi a confrontação do imposto. ICMS sobre vendas. Na venda que foi pedido de R$2.600, entrou junto com o valor da venda R$2.468. De ICMS sobre vendas. Depreciação. No caso, pediu só a depreciação da máquina, foi R$1.200 no débito. Acumulou-se de depreciação R$1.200 e R$2.900 de CMV. Aí ficou montado o balancete de verificação aí, né? Aí tem os saldos, que nós acabamos de falar, né? Olha lá, mercadorias para a revenda R$2.366, veículos e máquinas e equipamentos R$12.000 cada um, duplicados a receber R$6.000, juros ativos R$100,00, ICMS sobre vendas R$468,00, de apreciação R$1.200 e CMV R$2.900. Aí deu aí o saldo final de R$37.034,00 o valor do débito. R$2.250 de caixa no crédito, né? Os saldos do crédito, R$2.250 de caixa. R$15.000 de capital, duplicados a pagar R$8.000,00, R$10.200 de venda de mercadorias, R$150.000 de juros passivos. ICMS a pagar R$234,00, R$1.200,00 de... Aí está relacionado com a depreciação acumulada, né? Deu R$37.034,00 também o saldo desses... Juntando todos os saldos de crédito desse simulado de prova, né? Então está correto. Estão corretos todos os lançamentos aí, tudo bem? Vou passar a lição de casa antes de começarmos a revisão, né? É importante que vocês façam a atividade 9, que é o preenchimento do balancete de verificação, que nós acabamos de ver, é só preencher na página 44 da apostila. Em caso de dúvidas, podem perguntar para o professor na aula online, referente a esse conteúdo também. E aí vem a revisão de contabilidade, do módulo de contabilidade dessa última aula aí, que é a aula 11, né? Então aí, o que é contabilidade? Tem algumas questões, são 20 questões, né? Que veremos agora a explicação. Então, primeira, o que é contabilidade? Nós vimos durante o módulo aí, que é a ciência que estuda e avalia a variação, que é a mudança, a modificação do patrimônio das empresas, com processos de operações específicas, de acordo com os atos e fatos administrativos. Então, toda decisão que a empresa toma, vai se refletir sobre a administração da empresa, e também sobre a contabilidade, né? Vai ter reflexo sobre qual que é o retorno em forma relacionada ao patrimônio. E o que que vem a ser o patrimônio, né? A resposta correta é que o patrimônio, ele tem a ver aí com a aplicação de recursos próprios ou de terceiros, e também com a origem ou fonte de recursos próprios ou a terceiros. Então, tudo que influencia no patrimônio, seja financeiramente ou contabilmente falando, vai ter reflexo aí sobre as ações das empresas e de seus administradores, né? Então, é onde se aplica e de onde se originam os recursos próprios, ou de terceiros ou a terceiros, né? Que são da empresa ou que são de fora da empresa. É isso que quer dizer. E aí vem a terceira questão, o que é plano de contas? O que que vem a ser o plano de contas? O plano de contas é um conjunto de códigos, onde são classificadas as contas, e também é o grupo de contas que organiza a contabilidade moderna, né? E aí vem a questão 4. Quais são os grupos do plano de contas? São 5 grupos, né? Grupo 1 é o grupo do ativo, grupo 2 é passivo e patrimônio líquido, grupo 3, despesas, grupo 4, receitas, e grupo 5, apuração do resultado. A gente vai ver agora quais são os nomes dados a esses grupos aí, de acordo com as características de cada conta. Então, tem aí o que são contas patrimoniais. O que que vem a ser as contas patrimoniais? São exatamente as que fazem parte dos grupos 1 e 2 do plano de contas, né? Que aí envolve as contas de ativo, que são os bens e direitos, e as contas de passivo, que são as obrigações e patrimônio líquido. Grupos 1 e 2, né? Exatamente isso. E aí vem a pergunta 6. Quais são as contas de ativo? Aí tem a resposta. Ativo de investimentos, ativo imobilizado e intangível. Ativo circulante é o que tem disponível no momento, que faz o balanço, que é o final do ano, e o que vai tomar em dinheiro. Realizável a longo prazo é tudo que vai ser recebido após o final do próximo exercício, que é o próximo ano. Investimentos. Quando a empresa participa em outras sociedades, né? Ou em outras empresas, com o CNPJ. Ela faz investimento e tem o retorno em cima desse investimento. É um direito que ela tem. Intangível são os bens intocáveis das empresas, em forma de marcas e patentes, pesquisa e desenvolvimento. São os mais comuns aí do intangível, né? Quais são as contas de passivo? Passivo circulante e passivo exigível a longo prazo, né? Também conhecido como passivo não circulante. Passivo circulante são as obrigações de curto prazo. Quando fecha o balanço, durante o ano, a empresa tem a pagar até o final do próximo exercício, ou do próximo ano. Passivo exigível a longo prazo significa que a empresa vai exigir o pagamento, né? Terceiros vão exigir o pagamento. Então, está relacionado com tudo que a empresa tem como obrigação após o final do próximo ano ou do próximo exercício, né? As contas de passivo é conhecida como capital de terceiros. Nós vimos isso durante o módulo também, né? Exercício 8. Questão 8. Quais são as contas do patrimônio líquido ou de patrimônio líquido, né? Então, respostam. Nós vimos durante o módulo do módulo reserva de lucros, reserva legal e capital social, né? Lá no balanço patrimonial. Lá na demonstração gráfica, tá ok? E a próxima questão, que é balanço patrimonial, né? Demonstração gráfica das contas de ativo, que nós já vimos que ativo circulante e não circulante. Contas de passivo, que é circulante e não circulante, e o patrimônio líquido que fica do lado do passivo, né? O nome é patrimônio líquido exatamente para diferenciar das outras contas de passivo circulante e não circulante. Então, entra aí como capital próprio, né? O retorno das empresas para os seus sócios, né? As obrigações das empresas para com seus sócios. 10. O que são contas de resultado? Então, são as contas que estão dos grupos 3 ao 5 do plano de contas, e aí são as contas que estão relacionadas com as contas de despesas, né? Que são gastos que a empresa tem, e também contas de receitas, que são ganhos e faturamento. E isso, e também tem a apuração do resultado do exercício, né? Que é o grupo 5, inclusive. Então, grupo 3, despesas. Grupo 4, receitas. Grupo 5, apuração do resultado. Questão 11. Quais são as contas de despesas? Aí tem lá a classificação no plano de contas, né? Lá no grupo 3. Despesas de custos, despesas gerais, despesas operacionais, despesas administrativas, despesas financeiras e despesas tributárias. Então, tem aí esses modelos de despesas, né? Que estão relacionadas. Então, você consegue diferenciar, é possível diferenciar através do mostrativo gráfico, que a gente vai ver qual que é, que é a DRE, que nós temos durante o módulo, quais são os tipos de despesas, né? A classificação de despesas. Com o que você gastou? Foi custo com a mercadoria, com a matéria-prima? Foi com a operação? Foi com a administração da empresa? Foi gasto financeiro? Ou foi imposto? Então, você consegue classificar aí as contas de despesas. Questão 12. Quais são as contas de receitas? Nós temos aí as receitas, são operacionais ou não operacionais? Operacionais são as que têm a ver com as atividades próprias, principais e acessórias, né? Então, a empresa, ela age, ela está relacionada com aquela atividade que vai gerar receita, vai gerar o retorno financeiro. E não operacionais, não estão relacionadas, mas a empresa, ela faz aquisição desses valores, né? Então, não tem a ver aí com o dia a dia da empresa, mas a empresa, ela faz essa aquisição de valores aí. Tudo bem? E o que vem a ser a apuração do resultado do exercício, né? Então, a apuração do resultado é exatamente a verificação do quanto a empresa teve como ganho durante o ano por meio de suas receitas e despesas, através de um instrumento contábil chamado DRE. DRE, também conhecido como demonstração do resultado do exercício. E o que que vem a ser a DRE, né? O que que é a DRE? Então, tem aí a resposta. Significa a demonstração do resultado do exercício, também conhecida como demonstração do resultado financeiro do ano, e tem como objetivo fazer de maneira gráfica, através de um instrumento contábil que nós vimos durante o módulo, a apresentação da receita operacional bruta, receita operacional líquida, lucro bruto, lucro líquido, lucro operacional e lucro líquido do ano. Nós vimos durante o módulo, né? Que é possível ver também até o quanto vai pagar de imposto, de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, né? Então, é importante, muito importante esse conteúdo aí relacionado com a DRE. Nós vimos dois demonstrativos adicionais, né? que aí a ADFC e a DMPL, demonstração do fluxo de caixa para chegar no valor do caixa no final do ano, e também a demonstração da multação do patrimônio líquido, que é para chegar o quanto que a empresa tem de lucro líquido, reserva de lucros ou até reserva legal, né? Ao final de cada exercício. Aí pode-se usar esses dois demonstrativos adicionais para trabalhar junto com o balanço patrimonial e também junto com a DRE. demonstração do resultado do exercício. Questão 16, né? Aí vem para a parte final do módulo aí. O que é o método das partidas dobradas? Também conhecido como lançamentos contábeis ou conciliação contábil, onde todos os lançamentos a débito devem ter os lançamentos correspondentes a crédito, com os mesmos valores relacionados em cada operação. Então, tem que bater o valor de débito e crédito, mesmo tendo mais de um débito ou mais de um crédito, né? Nós vimos aí quem foi o criador foi o frade franciscano Luca Pacioli no ano de 1494 e é um dos pilares da contabilidade moderna. No caso da partida dobrada, é feito no livro diário, nas empresas, nós vimos durante o módulo, e é exatamente o que é feito e está relacionado aí com as contas de resultado e as contas patrimoniais também, a partir de então, né? O que é débito? Questão 17 aí, né? Contas de natureza credora, também conhecido como entrada de recursos, geralmente composto das contas de ativo e as contas de despesas, né? Geralmente, não é uma regra, é uma regra, mas não é 100%, né? E o que é crédito? Contas de natureza devedora, também conhecido como saída de recursos, geralmente composto por contas de passivo, patrimônio líquido e receitas, né? Então, nós vimos aí durante o módulo na prática como que se monta o débito e o crédito com exemplos e vários exercícios aí relacionados, né? Especialmente nas últimas quatro aulas aí. 19. O que são razonetes? Razonetes são utilizados no livro Razão, né? De acordo com os saldos das contas de débito e crédito, onde você tem o título da conta e os lançamentos para se tirar o saldo, né? De acordo com o que é efetuado no livro diário, vai para o livro Razão nos razonetes e depois vai o saldo apurado vai para o balancete de verificação. E a última questão da revisão, né? O que é balancete de verificação? É a demonstração gráfica dos saldos apurados pelos razonetes, geralmente feito por competência mês ou mês, né? E o saldo de débito deve ser sempre igual ao saldo de crédito. Então, esse que é exatamente o objetivo do balancete de verificação. Então, conforme nós vimos durante esse módulo, né? Todos esses exercícios, todas essas atividades e operações contábeis, elas se complementam. Até para uma empresa, né? Para o governo, ver se uma empresa foi corrupta ou não, ela usa esses demonstrativos, é usado esses demonstrativos contábeis, né? Por quê? Porque apura exatamente tudo o que acontece por exercício, né? Não tem como, né? Então, as empresas, elas declaram o seu faturamento e tudo o que está relacionado com o patrimônio através desses demonstrativos contábeis. Tudo bem? Então, chegamos ao final dessa aula e também ao final do modo de prova, os exercícios aí relacionados, falando sobre depreciação e depreciação acumulada no comecinho da aula, depois fizemos os lançamentos como se fosse no livro diário nas empresas, os sazonetes e também o balancete de verificação desse simulado de prova. E, por fim, concluímos a nossa revisão desse módulo de contabilidade. Agradeço pela atenção de vocês durante essa aula e durante todo o módulo. Desejo tudo de bom para vocês e para a família de vocês. Muito obrigado e assim encerramos o módulo de contabilidade. Acabou!